Olha o pique da mina que passa por mim Fez meus olhos olhar Roxinho perfeito, olhar penetrante Não tem como não Gama, me cantei conjugado Cê tá ligado? Ela ficou na minha mente Batecinha mimada Com o nome Melissa Estampada no pingente Vem, 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 vem Lovinha, que é ruim de resistir Convite pra sabador Coutinho na praia só de jet ski Isso é vida que você quer Luquinhas que tinham vai te oferecer Hoje na minha suíte Xandô em tequila é pra gente beber O Absolut no gelo de coco A bebida é você que escolhe O nosso bonde você virou VIP Então vem que é o seu dia de sorte O nosso bonde você virou VIP Então vem que é o seu dia de sorte Vem, vem, Lovinha, que é ruim de resistir Convite pra sabador Curtinho na praia só de jet ski Vem, vem, Lovinha, que é ruim de resistir Vem, vem, Lovinha, que é ruim de resistir Convite pra sabador Curtinho na praia só de jet ski Vem, vem, Lovinha, que é ruim de resistir Você linda na praia Você linda na praia Rostinho perfeito olhando pra mim Olha o pique da mina que passa por mim Fez meus olhos brilhar Rostinho perfeito Olhar penetrante não tem como não Alguma amiga ter conjugado Você tá ligado? Ela ficou na minha mente Patricinha mimada Com o nome Melissa Estampada no pingente Vem, vem, Lovinha, que é ruim de resistir Convite pra sabador Curtinho na praia só de jet ski Isso é vida que você quer Do que as que tinham vai te oferecer Hoje na minha suíte Xandô em tequila é pra gente beber O absoluto no gelo de coco A bebida é você que escolhe O nosso bonde você virou VIP Então vem que é seu dia de sorte O nosso bonde você virou VIP Então vem que é seu dia de sorte Vem, vem, Lovinha, que é ruim de resistir Convite pra sabador Curtinho na praia só de jet ski Vem, vem, Lovinha, que é ruim de resistir Você linda na praia Rostinho perfeito olhando pra mim Vem, vem, Lovinha, que é ruim de resistir Convite pra sabador Curtinho na praia só de jet ski Vem, vem, Lovinha, que é ruim de resistir Vem, vem, Lovinha, que é ruim de resistir Vem, vem, Lovinha, que é ruim de resistir A CIDADE NO BRASIL